Depois que o nível do Rio Vermelho subiu com a chuva que caiu na tarde desta terça-feira, parte do trânsito no centro da cidade de Goiás foi interditado. Por precaução, prédios públicos e comerciais foram evacuados. A combinação de umidade do ar mais calor provocou as chuvas intensas. E com isso, o Rio Vermelho atingiu 5 metros de altura. Tivemos formação de núcleos de chuvas à montante da cidade. Ali nas cabeceiras do Rio Vermelho. E com isso, elevou o rio que estava no dia de ontem, na terça-feira, pela madrugada, com 50 centímetros de lâmina d'água, 50 centímetros de altura de água no Rio Vermelho. Chegamos a medir 3 metros de altura na parte da tarde do dia de ontem e um acumulado de chuva na casa dos 91 milímetros. Já na outra parte da cidade de Goiás, estas mesmas águas, mas sendo reforçadas por outros córregos e mananciais que chegam ali também na cidade de Goiás, elevou o nível a 5 metros. Durante a noite, pacientes que estavam na enfermaria e UTI do Hospital São Pedro Alcântara foram transferidos para hospitais em Goiânia, Nerópolis, São Luís de Montesbelos e Porá e Anápolis. Entre os pacientes, dois recém-nascidos. Na Go070, que dá acesso à cidade, a chuva foi intensa durante toda a madrugada. Mesmo na madrugada, era possível perceber a força com que a água do Rio Vermelho se movimentava. A água é intensa e a gente acompanha que continua chovendo durante toda a madrugada. Uma chuva que começou ontem e vem se prolongando durante todo o dia, toda a noite e toda a madrugada. A gente passa agora por essa ponte que liga a uma das principais avenidas da cidade e a gente vê essa questão, como que está a altura dessa água. Devido a isso, o governo de Goiás, junto com a prefeitura também da cidade, Corpo de Bombeiros, SAMU, estão empenhados. Então, em monitorar essa área, a gente acompanha algumas ambulâncias, tem Corpo de Bombeiros numa ponta, SAMU em outra, e estão em locais estratégicos para monitorar e até mesmo para controlar o acesso das pessoas aqui nessa parte central. Ao amanhecer, a chuva voltou a cair e, com isso, o nível do rio também aumentou. Troncos e galhos de árvores eram arrastados com facilidade em meia água. Pela manhã, o fluxo de carros e pessoas na Avenida Sebastião Fleury já era normal, mas, por precaução, os bombeiros interditaram a avenida mais uma vez, já que a cheia no Rio Vermelho voltava a assustar os moradores. Na hora que eu saí, as quatro horas que eu fui passando, a água já estava encostando na ponte e eu fiquei morrendo de medo. Quase que eu não tinha o coragem de passar. Passei rápido e ainda fiquei olhando para trás para ver se tinha acontecido de passar por cima a água e eu morrendo de medo. Preocupa muito, porque é muita água, né, filha? E aqui, teve uns anos aí que vocês viram o que aconteceu aqui em Goiás, né? Então, tem que tomar cuidado dos moradores aqui. Nós estamos aqui, ó, de uma das margens aqui do Rio Vermelho. A gente consegue perceber que, devido ao alto nível do rio, começa a transbordar mais uma vez desse lado onde nós estamos. Então, na manhã desta quarta-feira, a situação do rio volta a ser preocupante devido à chuva que caiu no período da noite e também da madrugada e no início da manhã desta quarta-feira. A gente acompanha que o trabalho do Corpo de Bombeiros agora é fazer o novo isolamento das pontes, né, que estão aqui acima do Rio Vermelho, aqui na cidade de Goiás, e também orientar os moradores a respeito dos perigos que podem acontecer. A gente acompanha, então, que a água continua com muita força, muita violência. É possível perceber que galhos são arrastados, né, pedaços de troncos grossos, pesados, são arrastados pela água que está extremamente forte, né, um perigo e que isso pode até mesmo piorar, porque de acordo com o IMES, o Instituto Nacional de Meteorologia, há a possibilidade de mais chuvas durante o período da tarde e da noite. Bombeiros de Goiânia, Iporá e São Luís de Montesbelos dão apoio ao trabalho preventivo e de monitoramento do rio. Primeiramente foi acionada a Força Tarefa Regional, certo, que vieram militares de São Luís e de Iporá. Posteriormente, no terceiro acionamento, a Força Tarefa Especializada, composta de 15 militares, mergulhadores e especialistas em salvamento de desastres, que estão vindo dos mais diversos locais, de Goiânia principalmente. As equipes continuam na cidade até que o rio volte à normal e não ofereça mais riscos. O estado de alerta para a cidade de Goiás e toda a região centro-norte no estado permanece. Essas chuvas vão continuar acontecendo para os próximos dias e pode sim trazer transtornos. Então, de Goiânia para cima, teremos sim que ficar em estado de atenção por conta dessas chuvas torrenciais.